Exatamente, não são só as uvas, João, estamos a falar de tudo o que é sabor de produtos da terra e olha só este raminho, poderia perfeitamente servir para um raminho de noiva, que dizem, bem original, um raminho de alhos, eu tenho aqui uma senhora que aprovoa muito bem a venda dos alhos, como é que era? Quem caralho? Já viram? Já viram? É assim que se pergunta? O alho! Bom, estava eu a dizer que são tudo produtos com muito sabor a terra, podem ver, bastante biológicos, sem qualquer tipo de produtos, portanto, ótimos para comer e para a nossa saúde. E eu tenho aqui estas minhas queridas fantásticas que me vão explicar, onde é que vocês colhem tudo isto? É lá na sua hortinha? Sim, é nos nossos campos, não sabes, cebolas, alhos, bem que as hortaliças de toda a qualidade, é uma boa feira para vocês venderem também os vossos produtos? Ah sim, sem dúvida, é pena que é só uma vez no ano. Agora, aproxima-se, álcool da castanha, não é? E esta castanha tem um aspecto delicioso? Sim, não há castanha melhor que a castanha de arouco, como podem ver. Uma castanha grande, mas também é grande no sabor, que é um espetáculo, saborosa mesmo, não há melhor. E ali, uma coisa, sal de picante, chouriço, isso tudo lá de casa, casirinho? É, casirinho. O temperamento, a antiga, há no churro, é usado, e depois é a base, assim, há no churro, é um colador original. Não é? Muito obrigada, e boas vendas e com a feira, e agora vou falar com o responsável de tudo isto. O Sr. Presidente da Câmara, o Certo Neves, vai-me explicar que aspecto é que esta Feira das Cletas também é boa para o desenvolvimento da Vila de Arouca? Olha, a Feira das Cletas é um ex-libres local, tem qualquer coisa de 64 anos. Aqui representamos a vitalidade da população, a expressão dos produtos do campo, da genuidade desse produto, da tradição que temos cá neste nosso mundo rural, que queremos manter constantemente, embora por parte da nossa população já não se dedica exclusivamente à agricultura, por parte já se dedica à indústria, inclusive a nossa população aqui. Mas nós queremos manter esta ruralidade, porque sentimos no campo e nos seus produtos a sustentabilidade da nossa população, porque é para o meio rural. E em relação à acessibilidade à vila? Olha, se dá para o exterior, devemos dizer-lhe que é uma das promessas que tenho do Governo e, enfim, se não falharem, no próximo ano, o que falta fazer destas indicações será lançado para outros. E, portanto, a partir daí nós poderemos, eu ir para aqui, para aqui, para outro, para esse conselho que pertence à Aérea Botânica do Porto, é o maior conselho da Aérea Botânica do Porto, dentro dos 16 que compõem a Aérea Botânica do Porto, tem 328 quilômetros de grande superfície, um enorme espaço territorial. E até o dia 28 também vão desenvolver isso, inclusive o Festival de Gastronomia. O Festival de Gastronomia, que já está tudo. Começa hoje, não é? Obrigada a raça europeia. As cascunhas que temos, junto ao gosteiro, servem raça aroqueza, carne aroqueza, que é um raça ao topo. Em que daqui a pouco já vamos falar sobre a Aérea Botânica. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Até dia 28 pode chegar aqui até à feira das colheitas, mas durante a tarde ainda vou falar sobre tudo isso que o Sr. Presidente já estava aqui a tentar avisar. Não vai ficar no segredo porque daqui a pouco já lhe vou contar tudo. Até já. Tchau.